Eu é que sei, 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 eu é que sei. Eu queria que vocês me dissessem qual é que é o animal mais rápido de todos. A chita! Pera, 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 pera. A chita! Eu tenho super velocidade. Não é chita, é um pássaro, é muito mais rápido que a chita. Qual é que é o animal mais rápido de todos? A vaca. A vaca. Numa corrida entre uma vaca, um caracol e o Cristiano Ronaldo, quem é que ganha a corrida? A chita, a chita que é mais rápida. Mais do que a vaca? Chita. O meu gato também é mais rápido porque ele tem uma pilha para mim muito rápido. O cavate. O quem? Cavate. Cavalo? Sim. Você corre mais rápido do que um burro? Mais ou menos. Houve um caracol na casa da minha mãe, estava dois. Formiga, não? Não. Vai, é ou não é? Não. Qual é que é o animal que corre mais depressa? Mocho. Jaguar. Jaguar. Eu acho que era águia ou era o falcão. O tigre. O tigre. Não, é chita. Chita ou ti? Tigre. Chita. Tigre. Chita. Tigre. Chita. Ti. Ti. Para tudo. Deem lá um abraço a um ao outro, vá. Façam os passos. Olhe eu. Estes tênis fazem-me correr mais rápido. Ou se calhar corres mais rápido que uma chita. Sim. Então vocês é que são o animal mais rápido. Não somos animais. É xa. É xa. É xa. É xa. É xa. E é xa.